O início da vacinação contra a covid-19 abriu espaço para um debate. A forma em que os grupos foram organizados é justa? Os primeiros da fila são os chamados prioritários, profissionais da saúde que lidam frente a frente com o vírus e idosos com mais de 75 anos ou pacientes de asilos, mais frágeis a doença indígenas. Idosos entre 60 e 74 anos devem receber a imunização em seguida e a divisão continua para pessoas com comorbidades, trabalhadores da educação, segurança e só depois será a vez do grupo populacional zerando a fila para receber a vacina, mas nem todos concordam com a ordem. Eu acho que priorizar quem precisa está na rua, os idosos idosos podem estar em casa. Acho que os idosos têm a opção de ficar em casa, né? Tipo, de se guardar, de evitar aí, como nós somos mais jovens, trabalhar, tem que estar todo dia na rua trabalhando, então são mais expostos, né? Tem que vacinar as pessoas jovens para não levar doença para dentro de casa, né? Porque o idoso está dentro de casa, está quietinho lá e os mais jovens estão para a rua trabalhando, então precisa vacinar primeiro os mais jovens. A gente que está na frente até mesmo pode levar a doença para as pessoas que estão dentro de casa, né? E os idosos podem evitar, então era melhor vacinar os mais jovens primeiro. A taxa de infecção entre os mais jovens vem subindo. O crescimento de contaminação entre os adolescentes é o que mais impressiona, superando os mil por cento. O percentual entre idosos aumentou 347 por cento, enquanto entre jovens dos 20 aos 29 anos, a alta foi superior ao risco de infecção, ficando em 844 por cento. A infectologista do hospital Júlio Miller, instituição que testou a vacina contra a covid em Mato Grosso, explica como os grupos foram organizados. A campanha de vacinação é sempre uma estratégia de saúde pública, tem metas a alcançar. Nesse momento, o objetivo principal é reduzir hospitalizações e óbitos e por isso que os grupos prioritários são o pessoal da saúde, que é quem está mais exposto e precisa estar bem, saudável para poder atender a população. E os mais idosos, que são aqueles também mais frágeis, que podem evoluir com doença grave e podem ir a óbito.